Achei o estofado pra tua sala, aqui sim você vai conseguir decorar a sua casa e com muito conforto e qualidade, Catula Móveis. Que estofado sensacional esse aqui, Geraldo. Olha, aqui ele tá com 2,70m, mas ele faz 2,10m, 2,30m, 2,70m, 3m, 4m, faz de canto, retrátil, reclinável, com chaise alongada. Mas eu queria também mostrar aqui. Esse outro de couro aqui. Campeão de vendas. Quem que não gosta, né? Olha, ele é os 3 assentos retráteis, reclinável, fibra, tanto no encosto quanto no assento. Pra você ter uma ideia, no preço de 2,60m, por apenas R$ 4.980,00 de preço à vista. Que maravilha. Vamos fazer esse à vista em 5 vezes, tanto no cheque quanto no cartão de crédito. Aproveite. Gente, tem que aproveitar mesmo. Você viu só que estofado maravilhoso, você deita completamente, confortável e com preço realmente muito bom. Você sabe disso. Aqui é o Manoel Ribas, né? 4.002, Santa Felicidade. Telefone. 3, 3, 3, 5, 4, 6, 9, 5. E olha, eu vou te falar que eles trabalham muito aqui, porque domingos e feriados, das 11 às 18 horas, esperando por você, aqui na Catula Móveis.